Tá tudo bem meu bem Você é a linda mais linda que tem, só tenho você Tá tudo bem, tá tudo bem Como a riqueza de Aribaba o tesouro que não deu pra encontrar uns pelas, sacos com média que não deu valor Pro seu amor, pro seu calor e pro perfume da flor Comigo é sem caô e seja como for, só quero te ver bem Meu bem, tá tudo bem, o que importa é ficar zen com você Nenê, tá tudo bem meu bem Você é a linda mais linda que tem, só tenho você Tá tudo bem meu bem Você é a linda mais linda que tem, só tenho você Tá tudo bem meu bem Você é a linda mais linda que tem, só tenho você Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem meu bem 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 A encarnação da Afrodite deve ser você Porque você é mais linda do que que eu quer amanhecer Força do querer, razão do meu viver Não importa o que acontecer, só quero estar com você Então aperta o play, bebê, esquece o que vão dizer A vida é bela demais, só quero paz de você Meu sol, quero te ter, meu bem Quero te ver, quantas horas pra te ver Pra poder te ter, tá tudo bem meu bem Você é a linda mais linda que tem, só tenho você Tá tudo bem meu bem Você é a linda mais linda que tem, só tenho você Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem meu bem Você é a linda mais linda que tem, só tenho você Tá tudo bem, tá tudo bem, como a riqueza de Aribaba Deu pra encontrar Tudo bem meu bem Eu sou a linda madrugada Eu vou te ver